Pois é, pessoal. E o mercadante assumiu a presidência do BNDES. Isso é uma péssima notícia, mas tem notícias ainda piores que vieram nessa festa da posse do mercadante. Por exemplo, o Lula dizendo que a culpa de Cuba e Venezuela não terem pago os empréstimos é do Bolsonaro. Ele falou isso. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Brasil Ladeira Abaixo, impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Ontem foi a posse do mercadante como presidente do BNDES. Eu, sinceramente, tinha a expectativa que alguém conseguisse se mexer no Congresso, no Senado, para impedir esse tipo de coisa. É uma clara violação à lei das estatais. E ficou o disse pelo... não me disse. Não mudaram a lei das estatais, mas aí aceitaram ele como presidente. Ninguém contestou nada. Ninguém entrou com uma ação na justiça contra ele. E ficou por isso mesmo. E o cara tomou posse ontem. Enfim, realmente muito triste essa inação da oposição ao governo, do pessoal da direita lá no Congresso. Deveriam ter feito mais barulho em cima disso, porque é um absurdo uma figura como a Luísa de Mercadante, que é claramente um político que atuou na campanha do Lula, poder receber uma posição tão chave quanto essa. E a gente sabe o motivo pelo qual o Lula quer colocar o Mercadante no BNDES. Ele pretende usar o BNDES de forma política. Ele quer fazer do BNDES o caixa do Foro de São Paulo, quer ajudar os coleguinhas tudo da América do Sul, como foi na época do governo Lula. Só que agora os coleguinhas estão tudo desesperados. Porque como é tudo país socialista, todo mundo está quebrando com o tempo, precisam mais do que nunca de ajuda. Então essa é a tarefa do Mercadante e ele deixou isso muito claro. Então teve toda uma festa lá, tinha um monte de gente lá, Lula, Alckmin, Dilma e o... Sabe quem estava lá também? O Chico Buarque. O Chico Buarque estava lá. E você fala, mas o que o Chico Buarque tem a ver com posse do BNDES e coisa e tal? Ah, a esposa dele é assessora do BNDES. Vocês entenderam qual é a jogada da esquerda, né? É o que eu falo pra vocês, são as boquinhas, cara. As boquinhas, todo mundo querendo comer uma boquinha no governo, estavam com fome. Um monte de gente que não tem relevância nenhuma, não tem capacidade técnica nenhuma, mas agora tem um carguinho, tem uma ajudinha ali, tem um jeitinho pra cá, um jeitinho pra lá. Pronto, resolveu o problema de todos eles. Só não resolveu o problema sabe de quem? O seu, o meu, de toda a população brasileira, porque agora a gente vai ter que trabalhar ainda mais pra sustentar essa galera toda, porque essa galera toda ganha salário, ganha bem, não ganha pouco não. Esses cargos não são cargos de merda não. E são totalmente desnecessários, você sabe disso, né? No final das contas é só pra forçar a gente a trabalhar pra sustentar essa galera, né? Enfim, mas quem dera, quem dera isso fosse o pior dessa história toda, né? Lógico que não é, né? O mercadante deixou muito claro nessa história que ele vai sim financiar países de esquerda. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia que o Lula ganhando, ele ia fazer exatamente... Eu falei antes da eleição, eu não tô falando agora não, eu falei isso antes da eleição. Olha só, Lula quer ganhar a eleição, entre outras coisas, é lógico, pra ajudar os camaradinhas aqui no Brasil, mas principalmente pra ajudar os camaradinhas na América Latina, os outros países socialistas, que estão tudo quebrando. Aplicaram a fórmula do socialismo, você sabe como é que funciona. O socialismo com centralização do poder, com o governo mandando em tudo, com o governo achando que ele que tem que decidir tudo na economia, o que acaba acontecendo? A economia vai pro saco, isso é inexorável. O MICE já provou em 1921 que quanto mais o governo interfere na economia, mais a economia se torna ineficiente, não tem alternativa a isso, é matematicamente provado, demonstrada a coisa. Então, no final das contas, é o que acontece aqui, o que a gente tem vindo a acontecer. A Argentina tá indo pro saco completamente, a Venezuela foi pro saco completamente, Cuba já tá no submundo do saco das pessoas. Então, esses países latino-americanos, todos foram pro buraco por conta do socialismo, né? O único que se salva é a Bolívia, por quê? Porque a Bolívia é uma economia tão pequena, tão pouca coisa, que nem faz diferença no final das contas. Mas Venezuela, Argentina, Cuba, já eram, né? Enfim, e aí a grande ideia do PT é isso, né? Esses líderes todos, ditadores sanguinários aqui da América Latina, querem o Brasil como caixa, porque como o Brasil foi o país que mais conseguiu se isolar do socialismo nesse meio tempo, conseguiu manter uma economia minimamente funcional, não estamos bem não, a gente tá na merda também, mas estamos um pouquinho melhor que o resto da galera, e daí, é lógico, era esse o interesse do pessoal. Eu falei, eu cantei essa pedra pra vocês, né? Então o Mercadante assumiu, assumiu pra isso mesmo, pra fazer o uso político do BNDES. Cara, isso daqui deveria ser um escândalo, porque a lei das estatais foi criada exatamente por quê? Porque percebeu-se na época do primeiro governo do Lula que o uso político do BNDES gerou uma série de prejuízos no banco. Foram prejuízos grandes mesmo, não apenas de você ter o empréstimo pra esses países que não pagam depois, como você ter perdido oportunidade de investir no próprio Brasil. É o que eu falo pra vocês, você pegar, ah, mas os Estados Unidos empresta dinheiro pros outros. Ah, mas a China empresta dinheiro pros outros. Pois é, mas antes deles emprestarem dinheiro pros outros, eles se certificaram que não tinha nenhum projeto dentro do país deles que precisaria desse dinheiro pra ser investido. porque é óbvio, se você tem um projeto interno do próprio país, é melhor você investir ali mesmo. É por isso que o BNDES é um banco público do governo brasileiro. A ideia é investir no Brasil. E veja, eu não tô dizendo que não seja uma oportunidade você investir em outros países. Pode ser uma oportunidade de investir em outros países, né? Mas, aquele negócio, você tem que ver primeiro se não tem uma coisa melhor aqui no Brasil pra você investir. E mesmo assim, na hora de investir, teria que investir em países que pagam, né? Investir em caloteiro, meu amigo. Olha, isso não é um bom modelo de negócio em lugar nenhum do mundo. E isso já tinha ficado confirmado. A lei das estatais, ela foi criada pra evitar o mercadante no BNDES. E chegou, o Lula ganhou a eleição e o mercadante tá no BNDES. É realmente, é aquilo que eu falo pra vocês, né? Lei, no final das contas, é papelzinho rabiscado. O cara vai lá, rabisca o negócio. Isso não quer dizer absolutamente nada. Quem acha que você tem direito, que você tem liberdade, que você tem segurança, porque o Estado rabiscou num papel essas coisas? Meu amigo, essa é a ilusão do justpositivismo. Não quer dizer nada. Lei é só papel rabiscado. Não quer dizer absolutamente nada. Na hora de fazer, o governo vai decidir fazer o que ele achar melhor e você não tá nem aí, você não tem nenhuma proteção contra isso, né? Enfim, esse é o movimento. Ele confirmou, vai financiar sim, porque eu não sei o que é lá, porque as condições são boas e que tem bons pagadores e coisa e tal. E aí, pra piorar a situação, o Lula ainda me inventa que a culpa de Venezuela e Cuba não pagarem o BNDES foi do Bolsonaro. Não, chega a ser engraçado, porque assim, a gente sabia que Lula iria culpar tudo que ele pudesse o Bolsonaro. Qualquer coisa, caramba, dá pra imaginar a imagem do Lula andando assim, topando o dedo dele no pé da cadeira, assim, pô, aí doeu meu dedinho, maldito Bolsonaro que deixou essa cadeira aqui. Tudo Lula vai culpar Bolsonaro no final das contas, né? Mas é aquele negócio, esse daqui chega a ser uma forçação de barra enorme, porque ao contrário, Bolsonaro cobrou esses países, né? Ele tá dizendo que Bolsonaro cortou relações com Cuba e Venezuela e por isso que os países pararam de pagar. Mas que negócio é esse? Não, não cortou relações nenhuma, não. Tem embaixador, tem todas as relações aí. Ah, mas ele esfriou a relação? É, ele esfriou a relação. Não tem lógica. Ele fica associado a ditaduras sanguinárias que perseguem a própria população, como é o caso de Cuba e Venezuela. Tem que mesmo isolar esses países. É um absurdo esse tipo de coisa. E não existirem governos desse tipo no planeta Terra, né? Enfim, é lógico, isso foi prontamente desmentido por um monte de gente. O antagonista mostrou aqui que isso é falso. Mostrou essa nota aqui sobre financiamento à exportação de serviços que explica detalhadamente os países, particularmente Venezuela e Cuba, que não pagaram o que pegaram emprestado com o governo com o BNDES no Brasil e não pagaram mesmo porque não tem dinheiro. São países quebrados, é caloteiro. Você não empresta dinheiro para caloteiro. Caloteiro não vai te pagar. Não tem essa de dizer Ah, não, mas é um investimento muito bom. Eles vão me pagar com não sei quantos por cento de juros. Não, eles não vão te pagar. Você vai perder o dinheiro. E veja, é o que eu falo. Mesmo que eles te paguem, mesmo que você tenha um país que pague a dívida com o Brasil, ainda assim, se tem projetos no Brasil para serem feitos, esses deveriam ser prioridade. Não pode sair emprestando dinheiro para países amigos antes de ter atendido as necessidades brasileiras. Ah, a China empresta dinheiro para outros países? Eles emprestam, mas porque eles têm sobrando. Os projetos internos deles estão todos já fundados, já tem tudo, já tem financiamento. Aí eles emprestam para fora. Estados Unidos, a mesma coisa. Vários países da Europa, a mesma coisa. País que está em crescimento como o Brasil, que tem inúmeras oportunidades de investimento dentro do próprio país para melhorar a infraestrutura, melhorar a logística, melhorar a estrada, gasoduto e coisa e tal, tem que investir no país mesmo. Pô, deixa... Esse negócio de querer imitar rico só porque rico faz uma coisa eu vou fazer também para eu virar rico, não é assim que funciona. Depois que você virar rico, você começa a fazer essas coisas. Até lá, você tem todo um caminho para chegar ali, né? Enfim, então não é verdade. O Bolsonaro continuou cobrando as dívidas e não foram pagas por Cuba e Venezuela. inclusive tem aqui uma outra matéria que saiu em 2018. Repara, essas duas aqui, é 2019, então isso aqui já foi na época do Bolsonaro, ele cobrando essas coisas de Cuba e de Venezuela e coisa e tal, e de fato, tinha coisa, estão devendo até hoje, e mais do que isso em 2018. Então, antes de Bolsonaro, Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, foi na época do Temer, o pessoal do BNDES fez um estudo e chegou à conclusão de que foram maus negócios, que o BNDES não deveria ter emprestado para Cuba e Venezuela. Foram um erro o empréstimo, né? É o que eu estou falando para vocês. Esse foi o grande problema de trazer o Lula. O primeiro governo do Lula, todos os governos do Lula foram trágicos para a economia brasileira e por algum motivo o pessoal fez questão de trazer esse cara de volta. Desenterrados mortos, estamos cometendo de novo os mesmos erros de 20 anos atrás. Isso vai dar merda de novo. Vamos passar pela mesma coisa. Voltamos no tempo, 20 anos agora aqui no Brasil. É assim, veja, que todo governo comete erros, todo governo comete erros. Mas, pô, a gente poderia pelo menos cometer erros novos, né? Caramba, vai ficar cometendo os mesmos erros de sempre? Caralho! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.